Olá, meus amigos e irmãos. Um bom dia a todos vocês que estão me acompanhando nesse momento pelo YouTube e também pela minha página do Facebook. Graça e paz a todos vocês. Estamos aqui fazendo um teste da nova câmera que nós instalamos com o novo aparelho que nós colocamos aqui para dar continuidade a mais uma série de vídeos com o título Angústia Silenciosa. Esses vídeos têm um propósito de mostrar a realidade dos obreiros da instituição Igreja Universal do Reino de Deus e também mostrar a diferença do obreiro cristão para aqueles que vêm servindo a instituição, na sua grande maioria de forma sincera, mas vêm sendo enganados. Então é muito importante, meu irmão, que você compartilhe esse vídeo, que você divulgue, que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal. E eu quero pedir às pessoas que já estão entrando com a gente agora, no YouTube principalmente, que você possa me ajudar para ver se o áudio está legal, se o vídeo está legal. Por favor, me dá aí o seu like, me avisa, por favor, se o áudio está bacana, se o vídeo está legal, porque estamos estreando com esse novo aparelho, que inclusive eu quero agradecer a alguns irmãos que me ajudaram, pessoas que me ajudaram a comprar esse aparelho. Eu comprei num site de compra e venda, um notebook, e ele vai me ajudar a divulgar áudios, divulgar vídeos, fazer estudos bíblicos. Você sabe que não podemos divulgar áudios aqui no YouTube. Não podemos, por quê? Você que é do Facebook, da minha página oficial do Facebook, eu não posso publicar áudios, vídeos e fotos. Por quê? Porque eles vão lá e tombam o meu canal. Eles tiram o meu canal do ar. Porque eles têm medo da verdade. Então, eu tenho a minha página da Vivieira, que eu coloco os áudios e coloco fotos e vídeos para que as pessoas assistam. Está tudo lá. Se você tem dúvidas, é só você entrar na minha página. Eu tenho a página do Facebook e tenho o Facebook pessoal, que eu posso estar publicando áudios, vídeos, fotos ali. Então, toda vez que eu fizer um vídeo aqui, seja de denúncia, ou seja qualquer outro vídeo, e eu te encaminhar para o Facebook, você vai na minha página e vai também lá no meu Facebook pessoal. Eu não aceito ninguém no meu Facebook pessoal. Por quê? Porque meu Facebook é público. E, infelizmente, muitas pessoas que a gente aceita são pessoas que... É o caso desses obreiros que a gente vai falar agora, que tem dentro de si uma angústia silenciosa. E muitos até acreditam que são convertidos, quando na verdade não são. Mas, antes de tudo, eu gostaria de pedir a você, antes de nós entrarmos nos próximos assuntos aqui, eu já quero saudar os irmãos que estão chegando com a gente aqui no YouTube. Quero saudar aqui a todos os amigos, o Paulo Moraes. Um bom dia, meu amigo Paulo. Deixa aí de onde você está escrevendo para a gente poder saudar a sua cidade, saudar o seu país. Paulo Moraes, a Alice Ribeiro. Deus abençoe a Alice Ribeiro. O Ricardo Gardiulo. Um bom dia, meu amigo. Que Deus abençoe. A Fabiana Alves. O Romário Araújo. Deus abençoe, Romário. Um grande abraço, meu irmão. Nós temos aí também a Alice Ribeiro. A Fabiana Alves. A Áurea Castellano. Deus abençoe. De Nova Iorque também. Áurea de Nova Iorque. Ricardo Alexandre. Bom dia. De Ceará. Estamos juntos, meu irmão. Deus abençoe. O Lenildo Ferreira. Bom dia também. Paulo Benizário. Um grande abraço, meu irmão. Deus abençoe. Bia Silva. Que bom. Que o áudio está muito bom. Obrigado, meus irmãos. Obrigado. Lenildo, está tudo ok. Fátima Oliveira. Sandra de Jesus. Que Deus abençoe. Mandar um alô. Eu sou do Rio de Janeiro, do Catumbi. Ô, Romário. Grande abraço, meu irmão. Deus abençoe. Rio de Janeiro, do Catumbi. Santo Antônio de Pádua. No Rio de Janeiro também. A Fátima Oliveira, minha irmã. Paulo Moraes. Deus abençoe. Campo Grande. Deus abençoe aí o Paulo Moraes de Campo Grande. Curitiba. Deus abençoe, minha irmã de Curitiba. Enfim, são muitas pessoas. O canal Realidade, do Everaldo. Meu irmão Everaldo também. E eu quero falar dos canais. Eu peço que você se inscreva nos canais. Quero agradecer o Ricardo, que está colaborando com o Superchat também. E muita gente quis me ajudar e me ajudaram. Eu peço a você, meu irmão, que você compartilhe os vídeos. Vamos falar dos canais aqui. Os canais de denúncia. Os canais que vêm denunciando as hipocrisias. Pelo Facebook também. Nós temos a Dulce Leal. Está chegando com a gente também. O Luciano. De Campos. Deus abençoe. Campos de Goitacazes. Já estive em Campos. Turf. Goitacazes. Eu estive aí na... Alberto Torres, aí no centro. Conheço o Campos de Goitacazes. A Cris, Rios, Brum. Deus abençoe ele, irmão. Deus abençoe você também. Então, os canais de denúncia são os principais. São esses aqui. Do nosso irmão Alfredo Paulo. Nós vamos lutar para que o canal do nosso irmão Alfredo Paulo chegue a 100 mil inscritos. Vamos fazer de tudo para que o canal dele chegue a 100 mil inscritos. Assim como todos os outros. Vamos promover os canais para que a verdade alcance as pessoas. Natan Silva, o Marcelo Roque, o ex-bispo Jair Francisco. Se inscreva lá no canal do ex-bispo Jair Francisco, da esposa dele também, da Ana. O Palhaço Cristão, o Palhaço Protestante, o Profeta Nervosão, o Pastor Gilardo, o Canal do Dallas, o Mundo Gospel, o Odal Odessi, o Canal Radical TV do Tavares Armando, o Marcelo Neto Sem Cortes, o Canal da Cristiane, o Canal do Marcelo Brandão, o Canal do Demendes. Nós temos aí o canal Vem Pra Verdade, o canal do Valdemir Souza, o canal do Rodrigo Andrade, o canal Foto ou Fake, o canal Realidade do meu irmão Everaldo também, o canal Abra Sua Mente do Rodrigo, o Liberdade Cristã do irmão Lázaro e o Destruindo Fortalezas, o meu amigo Aloísio, que também tem feito um trabalho muito bacana e divulgado a verdade. Nesses canais existem ex-bispos, ex-pastores, ex-obreiros. E pra você que não me conhece, eu quero dizer a você, o meu nome é Davi Vieira, sou um ex-pastor da Igreja Universal, estive 32 anos lá dentro, fui nascido e criado dentro da Universal, minha família toda foi da Universal. Meu pai era obreiro antes de eu nascer, hoje eu sou sobrinho de dois bispos da instituição e a gente vem aqui denunciando as heresias e hipocrisias, dos quais milhares de obreiros têm sido vítima. Eu quero dizer pra você que esses vídeos não são para denegrir ou ofender os obreiros, pelo contrário, é pra mostrar a realidade que muitos estão passando. Por isso o título Angústia e Silenciosa. Nós já fizemos quatro vídeos, você depois procure lá, nos vídeos do meu canal, você vai ver quatro vídeos falando sobre 25 pontos que nós abordamos aqui, vamos abordar? São 26, na verdade. 26 pontos que nós abordamos, que fala tudo um pouco sobre obreiros. Se a gente for falar aqui, ficaremos o dia todo. Mas você, meu irmão, que tem dúvidas, você que está me assistindo, aí do Ceará, meu irmão Israel Ribeiro, do Ceará, que Deus abençoe, você pode observar os comentários. Eu sei que tem muitos da Instituição Universal, tem muitos que entram, que são mandados pela instituição para poder servir de robozinho. Eles entram lá, dando deslike, fazendo falsos comentários, tudo para poder criar bagunça. Eles querem tumultuar, eles não têm prazer na verdade. Foi feita agora, recentemente, uma chamada Vigília do Véu. Renato Cardoso promoveu a Vigília do Véu. Engraçado, né, Renato? Eu acho engraçado que vocês promovem vigílias, essa principalmente do véu, mas, na verdade, vocês têm colocado um véu para impedir as pessoas de ter acesso à verdade. Na época da lei, havia um véu que impedia as pessoas, ou pelo menos as pessoas não tinham acesso à presença de Deus, que até então era representada pela arca da aliança, que hoje não devemos mais adorar, que hoje não devemos mais reverenciar. Então, eles hoje que colocam na frente das pessoas véus, eles impedem ou não querem que as pessoas tenham acesso à verdade. E hoje a gente vai entrar em outros assuntos. No vídeo anterior, nós finalizamos o vídeo anterior falando da política, os obreiros e a política da Universal. Se você quer saber quais são os 26 tópicos, você entra lá no que está escrito no vídeo, entra no detalhe do vídeo aí embaixo, você vai ver no YouTube todos os 26 tópicos. Hoje a gente vai falar sobre o que significa o termo colocar no banco e entregar o uniforme. Para você que foi obreiro, para você que é obreiro, diz aqui, se alguém quiser sair de obreiro, não está apto para entrar no reino de Deus porque olhou para trás? E essa é uma pergunta, essa é uma indagação que muitos fazem. Quer dizer, o obreiro acaba permanecendo na instituição por medo ou por temor, ele acaba permanecendo não porque ele quer realmente servir a Deus, mas ele tem medo de sair. Por quê? O que eles mais fazem é aterrorizar os obreiros. Colocam vídeos de acidentes, colocam vídeos de ex-obreiros, pessoas que eles vão supostamente resgatar, supostamente resgatar, que na verdade, quer dizer, eles mostram que se a pessoa não estiver debaixo das rédeas ou por detrás do véu deles, do véu que eles colocam, ela estará amaldiçoada, ela estará em pecado. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar mais sobre o quê? No tópico 19, diz lá, escolhidos para ganhar almas ou apenas preencher reuniões? Isso é muito forte que eu vou falar para você daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou falar para você sobre esse assunto. Olha, meu irmão, eu quero dizer a você que no meu canal você vai ter denúncias e você vai ter a pregação do evangelho. Esse vídeo, especificamente, ele se trata da denúncia quanto à exploração dos obreiros. A denúncia quanto à exploração dos obreiros. Mas nós vamos fazer, no final dessa série de vídeos, nós vamos mostrar o que é um obreiro cristão. O que é um obreiro cristão? Hoje, quatro horas da manhã, eu quero dizer a você o seguinte, você que vem me criticando, você que é da própria Universal, ou você que vem criticando a gente, que fala da gente sem nos conhecer. O que eu mais ouço são pessoas me chamando de caído, de perturbado, é uma série de xingamentos que as pessoas têm, inclusive pessoas que eu até aceitei no Facebook. Tem muita gente que eu aceitei no Facebook e você repara que as pessoas não se converteram. Elas saíram da Universal, mas elas estão à procura de bispos, de pastores, de lideranças, lideranças, liderança política, inclusive. Liderança política. Quando nós falamos aqui do presidente, que eu disse bem claro para você que eu tenho orado pelo presidente, não importa, eu não sou partidário, eu tenho orado pelo presidente, infelizmente o presidente está nas mãos desse sistema religioso, infelizmente. infelizmente, quando nós falamos aqui do presidente, de como ele tem permitido a atuação desses líderes religiosos, eu fui duramente criticar, teve pessoas que falaram coisas até absurdas, falaram, olha só a sua sobrancelha, a sua sobrancelha é sinal de que você tem ódio e tal, falaram coisas que não tem nada a ver, começaram a me criticar, 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 e não falaram assim para mim, teve pessoas que falaram assim, não, deixa que eu vou falar com o Alfredo Paulo. Meu amigo, você deve entender que nós hoje somos livres em Cristo, eu não sou melhor do que você, pelo contrário, você é meu irmão em Cristo, você é meu irmão, nós não temos lideranças, o que existe são responsabilidades, é importante que você entenda isso, no reino de Deus não existe quem é maior, não existe quem é melhor, só existe um que é maior, só existe um que é melhor do que nós, que é o Senhor Jesus, o que diferencia um servo do outro é justamente a sua vocação, é o seu dom, Deus deu dons às pessoas, hoje, quatro horas da manhã, eu me coloquei ali no sofá de casa, eu estava orando, e eu comecei a chorar, falando, Senhor, eu não quero continuar, eu não quero parar, porque é muito duro, meu irmão, você ouvir as pessoas te chamando de perturbado, de caído, você saber que a sua família é dividida, que a sua família hoje é dividida, é muito duro, muito difícil, e às vezes eu falo, Senhor, será que nós temos atingido as pessoas? mas, graças a Deus, o Espírito tem sempre falado com a gente, ele tem nos mostrado que o que a gente tem feito tem alcançado pessoas, um pescador de almas, se você quiser, sem as rédeas do sistema religioso, eu, inclusive, quando estava hoje orando às quatro da manhã, não fugindo da questão, porque esse vídeo aqui é para falar das denúncias, é para mostrar, mas é inevitável que a gente fale das denúncias, sem que a gente entre na palavra, porque é a palavra de Deus que é a espada, é ela que divide a verdade da mentira, um abraço aí, meus irmãos de Buenos Aires, Deus abençoe, Líndia, de Buenos Aires, que Deus abençoe, meus irmãos de Buenos Aires, dos Estados Unidos, da Europa, que estão entrando com a gente, estão nos assistindo e vamos assistir também, então, a carta que o apóstolo Paulo mandou aos cristãos em Efésios, quando ele fala assim, presta atenção, eu vou entrar na denúncia já, eu vou entrar na denúncia, mas no capítulo 4, no versículo 7, Deus falou conosco hoje, e ele me confortou o coração quando ele falou isso aqui, ó, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, por isso diz, quando ele subiu as alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens, lá no versículo 10, ele diz aqui, ó, no versículo 11, depois você lê todo o contexto, que eu não quero fugir da questão, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, meu irmão, quando você passa a conhecer a verdade, quando você entende o caminho correto, você entende quem é Jesus, porque ele é verdade, quando nós estamos aqui falando, mostrando a realidade, é para que você conheça a Cristo, ele é verdade, ele pediu que fôssemos como crianças, crianças, a criança, ela é espontânea, ela é pura, ela aponta logo o erro, olha, aquilo ali está errado, a criança, você que tem filho pequeno, você que tem criança próxima de você, você sabe, a criança é sincera, ela fala na cara, ela é verdadeira, e por isso que Jesus quer que sejamos como crianças, quer que você seja verdadeiro, quer que você fale na cara, você não se omita, infelizmente, tem muitos que saíram do sistema religioso, mas estão quietinhos, estão na deles, não, não quero ficar na minha, não quero arrumar problema com ninguém, você está errado, você tem que pregar a palavra, você tem que ser corajoso, não seja covarde, não, não tenha medo, não, Jesus está contigo, ele vai te dar coragem, você vê que quando nós falamos no vídeo anterior que tem obreiros cometendo crimes, cometendo crimes, sendo induzidos a fazer até boca de urna, quantas vezes você, obreiro, ou você que foi obreiro, foi levado a fazer boca de urna, vai lá, olha, vocês vão dar o panfletinho na esquina, qualquer coisa que aparecer, se aparecer alguém, a gente manda os advogados lá para defender vocês, isso é uma hipocrisia, meu irmão, isso é uma hipocrisia, por quê? Como é que eu vou cometer crime? Isso é um absurdo, mas as pessoas estão tão cegas que elas vão falar, sabe o quê? Está ligado, amém, não, Deus é conosco, isso é guerra, isso não é guerra não, isso é estupidez, isso não é guerra não, essa fé inteligente que Edir Macedo fala só serve para ele, a fé inteligente de Edir Macedo é a fé que você não pode questionar, é a fé que você não pode pensar, inclusive, quando eles falam, entrando aqui no tópico 17, você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Você está compreendendo a noção ou a grandeza do que eu estou dizendo para você? Então aqui, vamos entrar, porque isso aqui é muito bacana, a gente vai tirar um dia para a gente poder meditar na palavra, nós vamos tentar ver um dia para a gente poder fazer o culto todo dia, naquele horário, para você reunir a sua família, como aconteceu hoje pela manhã, nós temos aí o culto no lar, nós temos a igreja em casa, que o nosso irmão Alfredo Paulo faz pelo Facebook, depois ele faz no YouTube, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou começar no Facebook, no Facebook a gente pode botar um louvor, pode começar primeiro louvando a Deus, que eu não posso botar louvor no YouTube, senão eles cortam o canal, então eu vou começar no Facebook, botando um louvor e depois a gente parte para o YouTube, parte para o YouTube só para pregar a palavra, pregar a verdade, então vamos aqui, no tópico 17, o significado de fato do termo colocar no banco, você já foi colocado no banco, você que já foi colocado no banco, você sabe o que eu vou falar, ou você que nunca foi colocado, você já deve ter visto, pô, fulano está sem uniforme, pô, fulano está sem uniforme, fulano, olha fulano, o que aconteceu com fulano, hein? O que aconteceu com fulano? Fulano está sem uniforme, não está trabalhando mais, então a lavagem cerebral é tão bem feita, eles trabalham de maneira tão bem feita, que eles fazem com que as pessoas se sintam culpadas ou que elas associem o trabalho na instituição ao bem-estar espiritual, então eles fazem o seguinte, olha, o obreiro que não coloca uniforme está mal, porque a farda do obreiro é o quê? É uniforme, não é o que eles falam? A farda do obreiro é uniforme, você tem que valorizar, eu vou contar uma coisa para você, minha, particular, eu lembro que na época que eu era obreiro, eu fui obreiro duas vezes, a primeira vez foi um ano e pouco que eu estava sendo preparado para ser colocado como pastor, que eu queria isso, tinha desejo de servir a Deus, até que eu adentrei e entendi qual é a realidade do sistema, mas eu queria ser uma pessoa usada, então eu fui obreiro a primeira vez, depois que eu pedi meu desligamento, eu ainda não havia deixado a instituição, eu continuei ali frequentando, porque é difícil você assimilar a verdade, mas os conflitos vêm, olha para mim, os conflitos vêm, você começa a ver o camarada pregando um monte de porcaria, o cara fazendo acepção de pessoas, levando as pessoas a barra ganhar, às vezes fazendo coisas absurdas na reunião, nas reuniões com as pessoas, então tinha aquele conflito, aquele conflito e eu como obreiro, continuei como obreiro, porque quem pediu para sair fui eu, você que me chama de caído, de perturbado, de endemoniado, de um monte de coisa, eu é que pedi para sair, quando eu pedi para o meu desligamento e eu fui para casa, eu falei, eu não quero fazer mais parte disso, não quero mais, eu não aceito mais ser um vendedor da bíblia, eu não quero mais isso, vender jornal, você obreiro que segura fardo de jornal lá para passar jornal, o teu pastor ganha comissão com isso, ele ganha comissão no jornalzinho que ele vende, ganha comissão e o obreiro às vezes fica lá o dia todo carimbando jornal lá, carimbando jornal, pega bolhos e molhos e molhos de jornal para distribuir jornal e pensa que está evangelizando, pensa que está evangelizando, eu vou falar uma coisa para você, o ex-bispo Romualdo Panceiro, foi considerado por Edir Macedo, o maior milagre da igreja universal, ele era o cão de briga da universal, porque todos os pastores temiam ele, era ele que comandava o trabalho da universal no Brasil e no mundo, eu tenho um áudio dele, depois você pode na minha página no Facebook, você que me acompanha no YouTube, você que me acompanha no Facebook, eu tenho uma gravação dele lá, que ele fala nitidamente que quando ele sai para evangelizar, ele falando com os pastores, mas a intenção dele é fazer a igreja crescer materialmente, isso é um reflexo de todos os pastores, há dois anos atrás eu publiquei esse vídeo, esse áudio, na minha antiga página, a universal foi lá e tombou a minha página e esse vídeo de hoje tem a ver com esse áudio, tem a ver com esse áudio, tá na minha página lá, depois você vai lá ver, que ele fala que a intenção dele é trazer pessoas para a igreja e quantas vezes, obreiro, você pegou dinheiro que você não tinha, você pegou dinheiro que você não tinha para você alugar ônibus, para você alugar Kombi, alugar van, besta, não sei como se chama na sua cidade, você alugar para você trazer pessoas, você tinha desejo sincero de trazer as pessoas para a igreja, porque para você, conforme você foi ensinado, a igreja era um pronto-socorro, eles sempre falaram isso, aqui é um hospital da fé, você tem que trazer as pessoas para cá, aí você, obreiro, quantas vezes, terça-feira, aquela corrente da cura, hoje se tornou sessão do descarrego, sexta-feira você ia para as comunidades, você ia nos locais distantes para falar, olha, a gente vai ter uma Kombi para levar a senhora, a gente vai ter um ônibus para levar o senhor com a gente, você se virava, inclusive tem até um tópico aqui, ó, se vira, malandro, meu pai, o meu pai, que foi obreiro há mais de 20 anos, olha para mim aqui, olha, olha nos meus olhos aqui, você do YouTube está mais pertinho, a câmera está bem pertinho, olha para mim aqui, você, obreiro, você sabe que eu estou falando a verdade, você sabe que eu estou falando a verdade, o meu pai já ouviu isso, quantas vezes ele tomava conta de, era responsável de evangelismo, ele não tinha dinheiro para poder pagar o rapaz da conta, pagar o rapaz do ônibus, hein? Irmãos aí de Angola, também um abraço, tá? Salve os irmãos de Angola, Deus abençoe, Kátia Alves de Angola, Deus abençoe para vocês também. Quantas vezes você teve que se virar para você pagar o motorista? Quantas vezes que você teve que juntar os outros obreiros para falar com ele, olha pessoal, a gente tem que pagar a Kombi, a gente tem que pagar o ônibus, você tinha que se virar, rapaz, o pastor já falou para você na tua cara, quantos vezes já ouviram isso? Se vira, se vira, eu não quero saber o que vai ser, eu mesmo já passei por isso, eu mesmo, você se lembra daquele episódio que eu contei a você, que quando eu fui auxiliar e a primeira igreja que eu fui, o pastor me chamou e falou assim para mim, ele me colocou na mesa, já falei isso várias vezes aqui, me colocou na mesa, sentado, botou uma folha virada em branco, virada para baixo, falou assim, bem-vindo ao inferno, bem-vindo ao inferno, na igreja, quem tinha que trazer gente para a reunião era eu, eu que ia para poder alugar ônibus e eu falava, pastor, não tem dinheiro não, o que eu faço? Você que ele falou para mim? se vira, malandro, dá o teu jeito, quantas vezes o que você trouxe domingo de manhã, van, cheia de gente, porque às vezes é ter um convidado, é ter um bispo e o pastor regional para não passar vergonha, porque ele sabe que se o bispo dele chegasse lá e encontrasse a igreja vazia, ele ia passar vergonha, você tinha que se virar, trazer pessoas de cadeira de roda, trazer pessoas de não sei de onde, entupir a van para trazer, você sempre deu a sua vida, você sempre trabalhou para a instituição, e o que a instituição te deu? O que ela fez por você? O que ela fez por você? Pelo contrário, induzia você a você acreditar que o seu uniforme é sagrado. Eu, Davi, quando eu era um obreiro que chegava às cinco da manhã para poder abrir igreja, ficava lá o dia todo, depois ia estudar, ia trabalhar, eu pegava o meu uniforme, você que eu fazia com o meu uniforme? Eu botava aí, olha a minha ingenuidade, olha a minha ingenuidade, talvez você tenha feito a mesma coisa, eu pegava a minha calça preta, antigamente, porque o obreiro era calça preta, camisa branca, garvata preta, que o obreiro do Universal era garvata preta, na minha época era assim, eu botava pendurado e ficava orando ao Senhor, consagra esse uniforme, Senhor, consagra esse uniforme, Jesus, quando as pessoas colocarem a mão no meu uniforme, que elas sejam curadas, que os demônios sejam arrancados, eu fazia isso, eu fazia isso, eu botava meu uniforme assim no alto e consagrava, assim, olha para mim aqui, consagrava ele com a minha sinceridade, aí eu ia para a reunião, tal, não sei o quê, e quantas vezes você foi orientado a fazer isso? Quando tinha vigílias que o bispo, o pastor falava, traga o seu uniforme para a gente consagrar, para ficar aqui em cima do altar, nesse palanque de pedra, altar de pedra, nesse mar, para mim é um picadeiro, onde só tem palhaço, para mim é um picadeiro aquilo ali, é um altar de pedra, o altar, que antigamente era local de perfeito sacrifício, fica um patife em cima dele, um patife, fica um bobalhão em cima dele, um fantochezinho, fantoche, isso é um bando de fantoche, você, pastor, você é um fantoche, você não tem nem vontade própria, você não pode pegar a tua esposa e dizer, eu vou ali agora comer alguma coisa, não pode, você não pode fazer nada, você é outro escravo também, você é outro escravo. Então, está aqui, o termo colocar no banco é a punição, quer dizer, eles gostam de punir o obreiro, gostam de punir o obreiro, o obreiro que é chamado para ser punido, às vezes o obreiro não levou pessoas para a igreja, o obreiro às vezes foi chamado a atenção, às vezes o obreiro é colocado numa encruzilhada, eles fazem reunião para fazer o obreiro ser constrangido, constrangido, o obreiro que está em pecado, fecha os teus olhos, ninguém vai olhar não, ninguém vai olhar não, eu não vou olhar você não, todo mundo fecha os olhos, fecha os olhos aí, apaga a luz, aí apaga a luz em muitas igrejas que tem aquelas chamadas, como é o nome que dá, arandelas, né, se eu tiver errado você me corrija, aquelas lâmpadas na parede, deixa só as arandelas acesas, deixa acesas, ninguém vai olhar você não, o obreiro que está em pecado, aí começam a dar aquela espiritualização, não sei se a palavra correta é essa, eles espiritualizam a coisa, o obreiro, você que está em pecado, o obreiro, que está fora dessa campanha, talvez o diabo está falando no seu ouvido, aí começam a jogar essas conversinhas, vão jogando essas conversinhas, o obreiro, coitado, ele se sente culpado, ele fala, não estou na campanha, eu não estou participando da campanha, não estou dentro desse propósito, ah não, vou lá na frente agora, vem aqui na frente do altar, eu tenho raiva disso, olha para mim, eu tenho raiva desse negócio de vem aqui na frente do altar, altar uma ova, não existe porcaria de altar mais, o altar é você, você é o altar de Deus, você que é a morada de Deus, para que esse negócio do pastor achar que ele está lá em cima, que ele é o tal, ele não é perfeito não, rapaz, ele não é perfeito não, ele é igual a mim, ele é cheio de falhas também, ele é cheio de falhas, ele não tinha que ficar no lugar mais alto, ele tinha que ficar no lugar mais baixo, ele tinha que estar falando com você, se ele quisesse te ajudar, se ele quisesse o teu bem, obreiro, ele não ficaria mais alto que você não, ele iria na tua casa, para falar a verdade, ele pegaria do que ele ganha da instituição, que é o que você paga, e te daria, te ajudaria, você já procurou saber se você algum dia com cesta básica, se você já foi ajudado com cesta básica, se você já foi ajudado, a gente tem o banco, nem geladeira tem em casa, e na geladeira da casa do pastor lá que recebe 18 mil, 16 mil reais por mês, você que está em outro país, não tem noção de o que é o real, 18 mil reais, o salário mínimo no Brasil, você que é de fora do país, o salário mínimo hoje, está mil e pouco, mil e pouquinho, acho que é mil e cem, mil reais eu acho, acho que está mil reais, o pastor ganha 18 mil, 4 mil, no mínimo, no miseravelmente uns 4 mil reais, pastor casado, responsável de igreja, auxiliar não, esses meninos, garoto novo, devem ganhar um salário mínimo, como eu ganhei 500 reais na época, que eu tinha que me virar com os 500 reais, então, você precisa entender a gravidade da coisa, o obreiro, quando é colocado no banco, ele é exposto, ele é exposto, aí vem aquela outra situação também, entrega o uniforme, quando o obreiro entrega o uniforme, sabe o que quer dizer para eles? Você olhou para trás, obreiro, você olhou para trás, o obreiro que entrega o uniforme, ele não é digno, ele não está apto para o reino de Deus, eles colocam lá naquela palavra, que Jesus disse, que aquele que coloca a mão no arado, e olha para trás, não está apto para o reino de Deus, hein? Você já leu isso, meu irmão? Eles têm esse costume, deixa eu ajeitar aqui, que está caindo aqui o negócio, espera aí, deixa eu ajeitar aqui, isso, estava caindo aqui, então, eles colocam a Bíblia, para tentar induzir os obreiros a errar, induzir as pessoas a errar, aqui quando eles falam assim, com as pessoas, você não está apto para o reino de Deus, você que entregou o uniforme ao obreiro, que está pensando em entregar o uniforme, eles reúnem os obreiros, você que está com pensamento em entregar o uniforme, está permitindo que a malícia entre em você, eles falam direto isso, o Renato Cardoso, que é apenas um figurinha, é o Renato Fake News, que me assiste, um alô para o Renato Cardoso, que me assiste também, obrigado, Renato, pela sua audiência, eu quero dizer a você, que você vem de um álbum de figurinhas, você é de um álbum de figurinhas, você só é quem é, porque você é casado com a filha do chefe, só isso que eu tenho que dizer a você, você vem com esse negócio de fake news, fake news, fake news, fake news, fake news é você, rapaz, você que é um fake news, você é um fake news, conta para os homens de emergência, um monte de pastor fazendo troca de casais, fazendo troca de casais, e você foi lá e descobriu, e uma pessoa, uma pessoa que é membro da igreja, se não me engano, não sei se ela é obreira, se ela é membro, ela estava no hotel, no dia em que os casais ficaram lá, casais de pastor fazendo troca de casais lá, você foi lá e fez isso aqui, fez isso aqui, já publicou isso aqui, rapaz, nós já publicamos isso, e aí você vê, eles usam esses versículos aqui, quem põe, deixa eu lembrar quando está escrito, quem põe a mão no arado, Lucas capítulo 6, capítulo 9, versículo 62, quando Jesus fala assim, ninguém põe a mão no arado e olha para trás, está apto para o reino de Deus, eles falam isso para botar terror em você, obreiro, porque eles sabem que você é um trabalhador gratuito, sabem que você é um cabo eleitoral gratuito, e vamos continuar aqui, então, colocar no banco é punição do obreiro, colocar no banco é punir o obreiro, entregar o uniforme na Universal, quer dizer, você deixou de servir, em muitos casos ele fala assim, obreiro, não quero você nem na reunião, não quero você assistir nem reuniões de obreiro, você vai ficar no salão lá, mas eles não falam do que acontece entre eles, eles não mostram para você, dizer que eles também são um bando de pecadores também, que eles erram também, hein? Eles não falam isso. E aqui ele diz assim, tópico 18, se alguém quiser sair de obreiro, não está apto para entrar no reino de Deus, porque olhou para trás, no tópico 19, escolhidos para ganhar almas, ou apenas para encher reuniões? Você, obreiro, é apenas um funcionário da instituição, você simplesmente foi colocado ali, para trazer gente para a igreja, essa é a verdade, vocês obreiros, são na verdade, uns auxiliares desse espetáculo, que se chama Universal do Reino de Deus, e de detalhe, não é só Universal não, tem um monte de instituição igual, que faz os obreiros escravos, voluntários escravos, um monte delas, um monte, eu vou meter só a Universal aqui, porque eu conheço ela, pessoalmente, tem aqui pessoas comentando aqui, nós vivíamos com medo, um amigo aqui do Facebook, está colocando aqui, nós vivíamos com medo, toda vez que o pastor marcava uma vigília, ele já avisava, quem estiver em pecado, o diabo vai manifestar, olha aí, olha aí, vivíamos com medo, quem não participava da fogueira santa, não é de Deus, não tem direito à salvação, tínhamos que fazer tudo o que ele mandava, sem questionar, olha aí, as pessoas estão colocando, vai lá na página do Facebook, vai lá para você ver, será que é mentira isso que estou falando? Isso é detalhe, e tem mais, e tem mais, e não tem situações, em que o pastor fazia reuniões só com obreiros, e fazia sacudimentos, botava obreiro para manifestar com o demônio, vou mostrar para você aqui, aí fazer aquela oração, aquela hipnose, que eu já falei para você, que eles fazem hipnose, hipnose, que forma de controlar a pessoa, e bota a pessoa para trás, assim, eu conheço o bispo, bispo, desculpa, calhorda, esses canalhas, que eu sei quem são, que tem métodos, tem métodos, de poder conduzir o show de exorcismo, métodos, tem pessoas que são cartinha marcada, eu quando tinha 13 anos, olha para mim aqui, presta atenção, eu quando tinha 13 anos, eu fui colocado na frente de 3 mil pessoas, mais ou menos, mais ou menos, quando eu tinha 13 anos, um determinado bispo aí, que você talvez saiba quem é, falou assim, eu vou provar para você, que até uma criança expulsa um demônio, me chamou lá na frente, eu tinha 13 anos, e eu fiz a oração na mulher, e falei, sai, e a mulher ficou, ficou boa, 13 anos, muitos anos depois, mais de 15 anos depois, aquela mesma senhora manifestava na reunião, manifestava na reunião, a filha dela via manifestando também, com o mesmo problema, eu quero que você entenda uma coisa, esse negócio de manifestar com o demônio, primeiramente, eu quero que você entenda, biblicamente falando, eu vou responder as pessoas que me perguntam, fazem perguntas para mim, sobre a questão bíblica, Lucas capítulo 10, os discípulos de Jesus expulsavam demônios, só que eles não eram convertidos, não eram convertidos, quando eles vieram felizes, dizendo, Senhor, no teu nome expulsamos demônios, leia Lucas 10, Jesus falou assim, não fiquem felizes pelos demônios submeterem a vocês, fiquem felizes pelo nome de vocês estar escrito, arrolado nos céus, Jesus falou assim, eu via Satanás caindo, eu vi Satanás caindo como um raio, o diabo, ele se achava alguma coisa, ele pensava que ele era alguma coisa, Satanás pensava que ele podia, que ele era o tal, quando na verdade ele era um orgulhoso, mentiroso, pai da mentira, é o que ele é hoje, então primeiramente, se existem espíritos que se incorporam lá, eles são amigos deles, eles trabalham para eles, porque é só no universal que o demônio fala a verdade, eu nunca vi uma coisa dessa, no demônio falar a verdade, se ele foi, se ele é o espírito da mentira, que aceitou a mentira, um anjo que aceitou a mentira, ele tinha uma escolha, por que que os outros, os dois terços dos demais anjos, continuam na glória, continuam nos altos céus, e protegem você, protegem a mim, sabe por que que eles estão ainda? Porque eles preferiram ouvir a verdade, do que ouvir a mentira, os atuais demônios ouviram a mentira, servem a mentira, então se na universal manifesta demônio, se manifesta, eles são co-participantes deles, são auxiliares deles, aí fica você se enganando, ainda tem pastor que fala assim, o obreiro tem que pegar um demônio, o obreiro tem que pegar demônio, para o demônio poder, para ele poder se renovar, eu nunca vi um negócio desse, meu Deus do céu, você já passou por isso, obreiro? Coloca aí, coloca aí, meus irmãos, no comentário do vídeo, hein? Coloca aí, aí fazer aquelas uniões, o obreiro incorporava lá, quantidade, tem muitos aqui que me servem, você já ouviu isso, obreiro? Reuniões que o povo não tem acesso lá, que eles fazem tudo secreto, né? O Sérgio Correia, Sérgio, Sérgio, você gosta de botar terror, Sérgio, mas eu estou no teu calcanhar, e eu gostaria muito que você se arrependesse, Sérgio, se arrependesse, mas está difícil, está difícil largar o salário que você tem, está difícil largar a mansão que você mora, a casa que você mora, está difícil, está muito difícil, você gosta de botar terror nos obreiros, Sérgio? Sérgio Correia, hein? Você bota terror nos obreiros, aí o demônio manifesta, ele fala ainda, tem muito aqui que está com dúvida, tem muito aqui que está assim, aí os obreiros ficam como? Igual o povo, coitado, o povo lá, ele é conduzido pelos demônios, nessa mesma palavra aqui, que eu estava falando com você anteriormente, que fala que cada um tem um dom, fala aqui, tem aqui, continua falando, versículo 14 lá de Efésios, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, eles são, eles têm artimanha, meu caro, para encher reunião, para conduzir você, para te usar, eles têm artimanhas, pela astúcia, com que induzem ao erro, eles fazem de propósito, bispo que uma vez chamou, me chamava assim, ó Davi, vai ali naquela pessoa ali, obreiro, ora aquela pessoa ali, você já passou por isso? Coloca aí, você que já passou por isso, fala assim, ó, olha aquela mulher ali, olha aquela senhora ali, você vai lá orar, ela precisa saber, o bispo sabe, que ela sempre manifesta, ela está sempre passando mal, o que liberta uma pessoa, é a palavra de Deus, você está me ouvindo, o que eu estou falando? Está ouvindo o que eu estou falando? O que liberta uma pessoa, é a palavra de Deus, é a verdade, a verdade é forte, a verdade liberta o ser humano, a verdade traz à tona, o que está oculto, então você precisa conhecer a verdade, obreiro, você precisa conhecer a verdade, você que está me assistindo agora, e vai me assistir, não perca seu tempo não, meu irmão, não perca seu tempo não, não se deixe enganar não, e nós vamos fazer o seguinte, para o vídeo não ficar muito longo, no próximo vídeo, nós vamos falar, nós já falamos até inclusive, um pouco sobre isso, hoje, eu quero finalizar aqui, no tópico 21, que fala assim, os auxiliares do show de exorcismo, é o que eu acabei de falar agora, você é obreiro, você é um auxiliar do show de exorcismo, você já viu que a reunião, que é nessas correntes, de sexta-feira, de terça-feira, a reunião só é abençoada, como tem demônio, eu estou falando a linguagem deles, está? Estou falando a linguagem deles, você está me entendendo, você que é obreiro, você está me entendendo do que estou falando, você que é obreiro, você está entendendo, eles falam assim, tem que ter demônio, se não tem demônio, eles não ficam chocha, eles gostam do espetáculo, eles gostam de movimento, aí botam as pessoas, tudo lá na frente, lá, e os obreiros lá, segurando as pessoas, segura, obreiro, segura, obreiro, está deixando, está dando mole, obreiro, olha aí, obreiro, aí ele fala para o obreiro, que o obreiro que não pega demônio, que está mal com Deus, é ou não é obreiro, isso é verdade, obreiro, que o obreiro que não pega um demônio, está mal com Deus, então é importante, que você conheça a verdade do evangelho, você está pensando, que o diabo, que os demônios, são esses que manifestam, lá no universal, está pensando, que são eles, que estão manifestando no universal, eles é que são os demônios, o demônio, meu caro, os demônios de verdade, estão atuando na cabeça desses líderes, eu já falei para você aqui, o espírito da besta, está preparando o mundo, para o engano final, está preparando as pessoas, para o maior de todos os enganos, de todas as mentiras, e você está caindo em algum pato, você está caindo em algum pato, você está se permitindo, está permitindo, ser enganado, então eu peço que você, meu irmão, que está me acompanhando, compartilhe o vídeo, está certo, nós vamos falar mais sobre esse assunto, tem muito assunto para a gente falar, nós temos aqui ainda, alguns outros tópicos, por exemplo, com quem namorar, casar, e as ordens para separar, ordens que o obreiro tem para separar, separa dela, larga ela, porque ela não é para você, ou então, você não está na mesma fé, que você se separa, você já ouviu isso, obreiro? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre isso, isso acontece, tá? Você que não sabe disso, isso acontece, isso acontece, aqui diz assim, com quem namorar, servo de Deus, ou escravo do sistema, alguns relatos de ex-obreiros da Universal, e o último vai ser Universal, o império do século XXI, a Universal faz parte de um império das trevas para o século XXI, a Universal é um pedaço do sistema, ela é um pedaço desse sistema maldito que vem controlando este mundo mentiroso, ela é um pedaço, ela é um pedacinho, mas ela tem feito um grande estrago, tem feito um grande, e eu desafio aqui, eu desafio você, você que é um PR, covarde, que no altar você prega valentia para as pessoas, você é um valentão, você é um corajoso, seja corajoso falando comigo, fala comigo se você é um corajoso, se eu não exponho aqui quanto dá a tua igreja, que eu não mostro para as pessoas, você, eu tinha que perguntar ao teu pastor, ô pastor, quanto dá, quanto está dando essa igreja aqui por mês, eu quero saber quanto está dando, quanto que é a luz, quanto que é a água, pergunta para ele, pede para ele mostrar para você o contra-cheque dele, pede para mostrar, vamos ver se ele é valente, se ele é corajoso, é um covarde, o Edir Macedo chamou os demais pastores de borbotas, são covardes, mas ele é o primeiro dos covardes, é o maior covarde que tem a ele, e os seus servos também, os seus empregados também, então nós vamos entrar, e no final, no último vídeo que nós vamos fazer, nós vamos falar sobre o obreiro cristão, você vai aprender o que é ser um obreiro cristão, um obreiro que serve a Deus, um obreiro que teme a Deus, um obreiro que realmente é um ganhador de almas, não é aquela pessoa que traz gente para a instituição, não, é um ganhador de almas, que anda com isso aqui, o obreiro tem que saber isso aqui, tem que conhecer isso aqui, se você não conhece isso aqui, você não é um obreiro, você tem que ter vida com Jesus, porque na universário eles falam, que não adianta você aprender muito a Bíblia, se você fica fanático, eles falam isso para não fazer você entender a verdade, eu cansei de ouvir isso, não ler muito a Bíblia não, se você ficar fanático, vai ficar maluco, eles falam isso, vai ficar maluco, porque a letra mata, sabe o que eles falam que a letra mata? Porque não querem que você entenda, a letra mata a mentira, e essa letra que a Bíblia fala, ela tem a ver com a lei, que eles vivem na lei, eles são tudo da lei, da antiga obra, da antiga aliança, eles não creem na vida e na ressurreição de Jesus, fazem vigília do véuzinho, Renato Cardoso, a hipócrita, botou um véuzinho lá, para rasgar o véuzinho, vocês são os primeiros a colocar o véu nos olhos das pessoas, rapaz, são os primeiros a colocar véu, seu falso, seu hipócrita, seu hipócrita, e eu vou continuar aqui, nós vamos fazer o culto, talvez hoje, hoje é dia 29 de setembro de 2019, daqui a pouco, talvez às 10 horas da noite, porque eu vou sair para trabalhar daqui a pouco, eu vou fazer um culto, 10 horas da noite, mas eu vou avisar você se eu vou poder fazer, porque eu vou vir do trabalho correndo, eu saio do meu trabalho, eu vou vir correndo para fazer o culto para vocês, 10 horas da noite, 10 horas da noite, nós vamos fazer, eu vou começar no Facebook, 10 horas da noite no Facebook, e quando for mais ou menos 10 e meia, eu vou fazer no YouTube, porque é o único horário que eu tenho para fazer, é o único horário que eu tenho para fazer, se for possível, eu vou avisar vocês que vai ter, tá bom? Se não, no próximo domingo a gente faz, se eu não puder fazer esse domingo, no próximo domingo a gente faz, tá bom, meu irmão? Aqui tem muitos relatos, eu quero já agradecer os irmãos aí, que estão entrando com a gente aqui, pessoas que estão também colaborando com o canal, através do Superchat, pessoas que estão aqui ajudando, o Fabrício Peixoto está falando aqui no YouTube, até ar-condicionado os obreiros têm que ajuntar para comprar, ar-condicionado para a igreja, onde vai o dinheiro das campanhas, do diesel e das ofertas? Pergunta lá o teu pastor, uma igreja que arrecada 100 mil por mês, pergunta onde está esse dinheiro, será que 100 mil dá para comprar ar-condicionado? 100 mil não dá para comprar ar-condicionado, por 100 mil reais, pergunta na tua igreja lá, quanto que arrecada? 100 mil reais, e você, obreiro, tem que pagar tudo, paga carro, paga o salário do pastor, paga pãozinho, santa ceia, material de limpeza, paga tudo, você paga tudo, você paga tudo, e está pagando o pato também, obreiros fazem contagem de pessoas nas reuniões, é isso que eles querem, quer saber quanto está dando de jeito, vai lá, conta o povo lá, conta o povo para ver se a minha reunião está crescendo, quero saber se a minha reunião está crescendo, vai lá, está crescendo, não é obreiro? aí o Zé Mané fala para o povo assim, está crescendo, não é obreiro? poxa, graças a Deus, não está crescendo coisa nenhuma, está a mesma coisa, aí quando faz concentração, reúne todas as igrejas de pequena, o pastor fica injuriado, porque ele perde o povo da igreja dele para ir para a sede, não é? vamos ver aqui, tem mais comentários aqui, tem mais comentários, quando saía um ano, estava na época da cegueira santo, o pastor mandava quem estava participando, bater cabeça no altar, achei bizarro demais, é doido, é demônio batendo cabeça no altar, e as pessoas também batendo a cabeça, bate cabeça para o Exu maior, sabe quem é, o velho, está aí, vamos compartilhar, vamos fazer o canal do nosso irmão, o Espírito do Paulo, chegar a 100 mil, pessoal, é isso aí, é isso aí, interpretem errado, como a lei mata, dizendo que de quem, não estuda a palavra, não é, então a palavra mata, aqui ó, as pessoas estão comentando, o palhaço protestante, se o Obeiro perguntar isso, já vão falar que ele está com maus olhos, tudo para ele é maus olhos, tudo para ele é maus olhos, ver aí ó, essa mentira aí, do jejum de Daniel, Daniel está, o túmulo de Daniel está sacudindo, o túmulo de Daniel está sacudindo, cada vez que a gente fala no nome de Daniel, ele fala assim, eu vou ressuscitar antes do tempo, Daniel deve estar querendo ressuscitar antes do tempo, por conta de tanta mentira que estão fazendo, mentira, vai lá na minha página do Facebook, você vai ver tudo, tem uns vídeos lá ó, vai na minha página, cata os vídeos todos, tudo que é vídeo, de áudio, vai ouvindo tudo, que eu vou começar a divulgar, eu estou com um novo aparelho aqui, talvez hoje, às 10 horas da noite, no Facebook, eu vou começar um culto, talvez, eu vou confirmar com vocês 10 horas, e 10 e meia no YouTube, se você puder me assistir, amém, se não, veja depois, caso não venha fazer, eu vou avisar a vocês, tá bom meus irmãos? Então vamos encerrando aqui, mais uma transmissão, acredito que foi suficiente, no próximo, na próxima Angústia Silenciosa, a gente vai finalizar, falando do, com quem a pessoa tem que namorar, o 22, 23, 24, 26, e o 25 seria, 25, 26, vamos falar sobre todos esses tópicos, no próximo vídeo, tá bom? Quero agradecer os meus irmãos, que estão me ajudando, estão colaborando, estão orando por mim, muito obrigado, eu amo cada um de vocês, e eu não vou desistir, vamos falar a verdade, eu tenho coragem de botar a cara, para falar a verdade, eu estou aqui, aqui não tem medroso, tem covarde não, aqui não tem medroso não, aqui não tem palhaço não, tem palhaço cristão, que denuncia aí, meu irmão, palhaço cristão, o palhaço cristão, o palhaço protestante, eles são símbolo, de que muitos aí, são palhaços, eles são pregadores, da palavra também, todos os dois, palhaço cristão, o profeta nervosão, é um outro instrumento também, para arrebentar com eles, então, não podemos ter medo, ser covardes, e eu vou descer a lenha, nesses pastores covardes, você é pastor, para quê? Para pastorar o quê? Você quer pastorar bode? Pastorei ovelha, rapaz, seja corajoso, e a gente vai continuar, denunciando a hipocrisia, e orando pelos inocentes, um forte abraço irmãos, Deus abençoe a todos, que o Senhor Jesus, esteja com vocês, e até a próxima transmissão, fique com Deus, você do YouTube, e você também aí, do Facebook, um abraço.